Eu venho aqui pedir para toda a população que nós podemos evidenciar agora, nesse período, onde está vindo nova onda dessa variante de Covid, e aqui no nosso município nós já estamos com três casos. E eu peço a colaboração de todos que estão em atraso com a vacina do Covid, que possa estar procurando a unidade do PSF3 e que possa estar vacinando nessa data, do dia 3. E também as pessoas que não se vacinaram ainda vão ter a chance de se vacinar nos PSFs. Todos vão ter a oportunidade de estar colocando em dia a vacinação do Covid. A gente precisa reforçar essa vacinação porque, se existe um caso, há famílias que podem estar convivendo e que podem também passar adiante. Nós pedimos para aqueles que estão com Covid ou que algum familiar tenha o Covid, para que não tenha contato com eles e tomem todos os cuidados que nós já sabemos que devem ser tomados. Usar máscara, afastamento social, evitar aglomeração, uso de álcool em gel e tomar todos os cuidados. Lembrando que a dose de reforço é a partir dos 12 anos. Isso, nessa data do dia 3, nós estamos dando prioridade para esse público. Agora fala para a gente, o PSF3 mudou de endereço. Onde ele está ficando agora, nesse exato momento? Ele está ficando localizado ali em frente, próximo à feira municipal. Volto a repetir aqui, quero pedir para toda a população, quem puder estar comparecendo na nossa unidade do PSF3, para que se vacine, cuide da sua saúde, do seu familiar, a partir das 13 horas, das 13 às 18 horas, leve o seu cartão de vacina, o cartão do SUS e se cuide. Quem não tiver com esses documentos em mãos, pode usar o ConnectSuis online no aplicativo. Isso. Quem fez o cadastro, pode estar fazendo acesso e será vacinado da mesma forma.